Outra vez da música de hoje recebe Alba Franco e Reinaldo Reis, violão. A gente usava quatro, cinco sinueiros Pra trazer os pantaneiros pro rodeio da boiada Mas hoje em dia tudo é muito diferente Com o progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia E entre outros, fui peão de boiadeiro Por este chão brasileiro, nos heróis da epopeia Tenho saudades de rever nas cultelas As mocinhas nas janelas acenando-me uma flor Por tudo isso, eu lamento e confesso Que a marcha do progresso é a minha grande dor Cada jamanta que eu vejo carregada Transportando uma boiada Me aperta o coração E quando olho minha tralha pendurada De tristeza dou risada Pra não chorar de paixão O meu cavalo relixando o pastor fora Que por certo também chora na mais triste solidão Meu par de esporas, meu chapéu de aba larga Uma brua cá de carga, o cinete e o facão O velho pasto, o cinete e o arpeiro O meu laço e o cargueiro, o ginete e o jipão Ainda resta a goiaca sem dinheiro Neste pobre boiadeiro que perdeu a profissão Não sou poeta, sou apenas um caipira E o tema que me inspira é a fibra de pião Quase chorando, imbuído nestas mágoas Rabisquei essas palavras E saiu esta canção Canção que fala da saudade das pousadas Que eu já fiz com a pionada Junto ao fogo de galpão Saudade louca De ouvir o som manhoso De um merrante e preguiçoso Nos confins do meu serpão Uma viagem no tempo, né? Total Ela é muito descritiva Você é uma pessoa saudosista? Demais Demais Até do que eu não vivi E como é que você se situa hoje no mundo moderno? Nesse momento da vida brasileira Tão complexa, tão difícil Tão preocupante às vezes, né? Sim, sim A música brasileira em crise também de mercado Do ponto de vista empresarial As rádios tocam muito pouco Muita música brasileira hoje Então a gente fica diante de um dilema Sim, de uma situação De uma situação complicada Periclitante, né? O que você se situa nisso? Olha, eu tenho uma visão às vezes do mundo um pouco otimista até demais Eu tento realmente não entrar muito nessa vibração de tanto negativismo Porque realmente a coisa está triste, né? Eu tento não propagar muito isso E vou levando de uma forma que, interessantemente, o universo vai sempre me trazendo possibilidades De trabalho, principalmente É lógico que todos sabem Talvez muita gente nunca nem me viu Não sou uma pessoa conhecida de forma... Do grande público, né? Você persegue isso? Não Você é uma cantora culto e tal? Eu sempre gostei muito de cantar Sempre senti que essa era a minha missão na vida E sinto que onde eu cante, independente de onde esteja, eu estou cumprindo algo Eu percebi no início da nossa conversa hoje, Alba, que você é espiritualista? Sim, sim E se não fosse, eu acho que eu não conseguiria estar nesse atual momento da Terra Pois é, eu tenho recebido alguns artistas aqui que são espiritualistas também, né? Eles têm uma maneira positiva de encarar a vida e parece que são mais resolvidos, assim, mais felizes e mais resignados Tem essa característica? Eu acho que os estudos, o entendimento do processo de vida na Terra nos faz... Parece que eles querem acertar, parece que eles querem estar bem, parece que eles querem fazer o bem Sim, exato E principalmente, não fazer desse talento algo para me desvirtuar em relação à vaidade Eu não acho que... Por exemplo, eu percebo que a vaidade muitas vezes desvia o artista da sua missão O excesso, né? Às vezes puxa a tapete dos outros E isso nunca foi minha característica Não faço parte disso A sua intenção, né? E assim, eu desejo o bem para todo mundo Vamos nessa, de boa, né? Vamos trabalhar na paz, né? Você, Reinaldo, tem alguma orientação espiritual, religiosa? Espiritualista Também? Também Ah, então veio a calhar, né? Esse é o encontro de vocês, né? Deus trabalha muito certo, né? Com certeza Não é? As coisas não acontecem por acaso Nada por acaso Não acontece por acaso, né? Não, não Ah, que legal isso Então eu estou sentindo um astral muito bom aqui Eu também Ah, o que é a vida? A vida, eu acho que é essa experiência que a gente tem a oportunidade de passar A vida, na verdade, nos meus conceitos é uma só Eu sou reencarnacionista Eu desencarno, eu reencarno, eu vou para onde eu estiver Mas a vida é uma só e é a experiência do meu espírito E aí é um caminhar para a minha evolução Eu quero realmente tentar ser uma pessoa melhor E olha, sou cheia de defeitos Não estou aqui propagando nada falso Mas eu busco Aprimoramento É aprimoramento Reinaldo, o que é a vida? A vida é um grande barato É muito bom viver É muito bom tocar É muito bom estar com vocês O que é o amor? O amor é tudo O amor é família O amor é união O amor é paz Com você, Alba O que é o amor? É o sentimento mais sutil e mais às vezes difícil de se sentir na sua plenitude Mas nós estamos nesse exercício De tentar amar a si, ao próximo, aos meus filhos Que é fácil amar aos filhos Mas amar às vezes pessoas que estão praticando mal é complicado Mas a gente precisa ao menos exercitar Reinaldo, o que é a música? A música é tudo É tudo de bom que existe É a minha paixão Com certeza Alba Eu acho que são as ondas sonoras que vibram para melhorar a vida das pessoas Infelizmente, a gente está num processo que a mídia não solta boas vibrações A música realmente da grande mídia está muito triste É difícil, né? Mas eu acho que é a salvação No bom sentido A música é tudo de bom Atualmente, o que te deixa puto da vida? Eu acho que as injustiças que existem nesse país grandioso Que poderia ser uma grande nação É cheio de injustiças e outras coisas mais Que nos entristece profundamente Alba, o que te deixa feliz? O que me deixa feliz? É acordar todo dia E realmente fico grata, assim Por estar Por essa experiência Por essa oportunidade De viver, de cantar De viver, de cantar Vamos cantar mais? Vamos Vamos nessa O mundo é um moinho Uma canção linda Ainda é cedo, amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo Irás tomando Preste atenção, querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina Cai um pouco a tua vida Em pouco tempo As ilusões a pó Preste atenção, querida Em cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares Quando notares Estás à beira Do abismo Abismo Que cavaste Com teus pés Um sonho Um sonho Embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor, preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pouco Preste atenção, querida De cada amor tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que acabaste com teus pés Que lindo, hein? Ele desapareceu do cenário Para sobreviver Ele foi um dos fundadores da Mangueira Ele desapareceu durante uns 10 anos do cenário Ninguém sabia por onde andava o Cartola Até um dia o Sérgio Porto Que é o Estanizal Ponte Preta Estava saindo de uma chifrascaria E percebeu que o guardador de carro Era o Cartola O que você está fazendo aqui, cara? Eu estou no meio de dois historiadores Eu estou aprendendo Estanizal Ponte Preta E essa canção, eu não sei se é verídico Mas parece que ele fez para a enteada Filha da esposa, não sei Eu queria que vocês deixassem o telefone aí Para as pessoas que quiserem contratar Sim Alba Sim Vou deixar o meu Isso Pessoal, é 62-99-688-19-05 O meu, 62-99-957-81-70 Levar o show, né? A rapaziada de casa pode ter certeza que vai ser um show lindo Com repertório maravilhoso Vamos cantar, né? Como vocês estão vendo aqui Então, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês Foi um prazer Foi uma honra recebê-los Eu desejo de coração que vocês tenham muito sucesso E que esse trabalho que vocês estão iniciando agora Sirva de inspiração para um disco novo Shows novos e que prossiga Porque vocês dois dão muito certo aí Obrigada Obrigada pela recepção Então, a gente vai estar de cartola novamente, né? Isso, as rosas não falam É, a repertório foi linda, viu? Obrigada Muito bom gosto Vocês escolheram bacana Nós dois escolhemos Obrigado a você Valeu, cara, meu amigo Valeu Então, beijo, né? Valeu, cara A você de casa Obrigadíssimo pelo carinho da audiência Hoje tivemos aqui a honra de receber Reinaldo Reis no violão E a cantora Alba Franco Na próxima semana estaremos de volta Com mais uma edição do Através da Música Mostrando a música que se faz em Goiás Tá? Um beijo no coração Bate outra vez Com certeza no meu coração Pois já vai terminar Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que o nome media Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar E quem sabe sonhar Os meus sonhos Por fim Vias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar E quem sabe sonhar Os meus sonhos Os meus sonhos Os meus sonhos Obrigada Valeu gente Obrigada E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto